Ela comprou um brinco no camelô Em dia de promoção Por ela, por ela, eu compro o que for Esquileser, caixa de três em um, bananada e bronzeador Santo ou pudeu, sim, guiado ou chum, tanta filha ousada, pra que amor? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lamparina velha, pra que? Deve beck duplo da Sunny Ou quatro cachos que eu nem podia ver Algo me avisou Tem buamba aí Antes de cruzar a fronteira Era planos da gente se juntar Eu gastei minha graniteira E agora onde é que ela foi para? Isso tudo que mais me arrasa Não é nem desacreditar no amor A polícia abaixou-la em casa Eu me pego como o atravessador O atravessador Ela comprou um brinco no camelô Pra me chamar atenção E ela E ela Não é que chamou Ela me olhou com olhos de vendedor Em dia de promoção Por ela Por ela Eu compro o que for Esquileser, caixa de três em um, bananada e bronzeador Tanto louco desse Guia de o chum Tanta filha ousada Pra que amor? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olho, burguinho, microcomputador Marina velha, pra que? Deve beck duplo da Sunny Quatro caixas que eu nem podia ver E, 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 e Algo me avisou Tem Moamba aí Antes de cruzar a fronteira Era planos da gente se juntar Eu gastei minha graneira E agora onde é que ela foi para? Tudo que mais me arrasa Não é nem desacreditar no amor A polícia abaixou-la em casa Eu me pego como o atravessador O atravessador Antes de cruzar a fronteira Era planos da gente se juntar Eu gastei minha graneira E agora onde é que ela foi para? Tudo que mais me arrasa Não é nem desacreditar no amor A polícia abaixou-la em casa Eu me pego como o atravessador O atravessador O atravessador E agora onde é que ela foi para? Eu me pego como asko A polícia abaixou-la em casa Eu me pego como animal Eu me pego como Recommенно